O que é o Náutico? Então vim pra cá. Pergunta de praxe, me conta a tua história, me conta a tua vida, Maicon. Tá rápido aqui, né? Não tem muita coisa pra falar. Sou novinho? Sou novinho. Eu sou em Santo André, né? Aí apareceu o propósito pro Santos. Eu tinha jogado muito pouco. Cheguei no Santos e... Poucos jogos também. Consegui um... Um estado que... Muito rápido no futebol. Tive ali uma lesão que... Me prejudicou muito. Aí voltei e tive novamente uma nova lesão em 2009. Aí em 2010 que eu voltei... Pô, fizeram o bala. Ele tava num time, ele tinha Neymar, Robinho, Greg, Ganso. Quer dizer, seis passos também. Mesmo apresentando o futebol, fui pro Atlético Paranaense. E ativei a minha confiança. Voltei a fazer gols, a jogar bem. Voltei ao Santos e a ponta tá acabando. Aí foi quando apareceu o propósito do Palmeiras. Antes disso ainda eu conquistei três títulos no Santos. Aqui pro Palmeiras, que eu consegui um Copa do Brasil. E o ano passado descenso. E aí esse ano eu tive algumas felicidades. E comecei até aqui bem. E depois não consegui manter a sequência. Aí apareceu o propósito do Náutico. Foi tudo certo. E que a carreira agora seja só alegria como sempre foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí